Música Música Desce do tavalo pra pontinho o paredão Desce do tavalo pra pontinho o paredão E te manipou, comenta na mão, chapa da cabeça e as penas Amo xida, o ninguê do Amo xida, o ninguê do E te manipou, comenta na mão, chapa da cabeça e as penas Amo xida